Estamos transistindo diretamente para o agrocentro Jacareí, o príncipe, sua Alteza Imperial e Real, Dom Betran, fazendo plantio de um pau-brasil. Dom Betran plantou muita muda de café e café naquela época que o espaçamento era 4x4. E o balainho era de bambu. Não seria legal todo mundo se juntar atrás e tirar uma foto? Boa ideia. Vamos todo mundo ficar aqui atrás? Olá, amigo. Boa noite. Eu acho que vai ficar na frente. Aplausos 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 Aplausos